Bem, vou fazer um suco aqui com a Nutri-Ninja. Vou provar que é bom. Tem o primeiro aqui, o copo de 650 ml. Vou misturar açaí, açaí, banana. Banana, um pouco de blueberries e umas folhas de couve. Tem blueberries, banana e uma folha de couve. Já volto. Ok. Então aqui no copo eu já tenho açaí, banana, blueberries e amoras. E um pouco de couve. Tá vendo? Água, eu tô colocando água de coco. Estrego aqui. Um pouco de água de coco. Vou colocar também um pouco de aveia. A aveia. E chia. Sementes de chia. Só um pouco. Ah, ok. Não vou colocar proteína dessa vez. Porque eu não fui pra academia. Então não precise de proteína. Vou colocar aqui um pouco também. Ok. Vou colocar a tampa. Já volto. Ok. Seguro. Ok. Vocês veem aí está. Agora eu coloco na Nutri Ninja. E apareceu o zero. Quando aparece o zero. Você fica e já pode ligar. Então aperto o IQ. Auto, automático. E deixa ela trabalhar sozinha. Olha aí. Vamos. 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 E pronto. Então, botar tosse, retiro, provar agora, segurei, e você pode ver, um batido de açaí. Muito gostoso. Tchau!